E eu já tô com calor aqui, se você quiser seguir essa dica, segue se não quiser também, vai pra puta que mentira Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mediru Pez, eu sou o Lucas Lima E nesse vídeo eu vou falar pra vocês erros, vou falar 5 erros que as pessoas cometem na sua transmissão automática Mais de 60% dos veículos brasileiros vendidos de seminovos aí, a mais usadinho, são automáticos E tá caindo no gosto do brasileiro, tá caindo no gosto, tem carro aí ó, Corolla ou Honda Civic Se não for automático, até o Onix, vai, se não for automático, muita gente não quer, não quer esse carro Ele não é nem muito comercializado no mercado, então bora lá pra essas dicas que é infalível Mas Anja, se inscreva aqui no canal também e deixa seu like no vídeo e bora lá pras dicas Eu sei, tá subindo né, mas eu vou limpar, vou limpar, calma aí, então se você já quiser limpar aí, me ajuda aí limpando Assistindo esse vídeo, mas bora lá, o primeiro erro que muitas pessoas cometem é o seguinte O carro tá em movimento, tá? Aí você vai falar, eu quero dar um ré, fazer uma manobra rápida Você vai lá e já joga no R sem o carro parar, mesmo que a 1km, 2, 3km por hora Vai gerar um dano muito sério na sua transmissão automática a longo prazo Porque o carro tá parado né meu amigo, pra você engrenar na marcha ré ou até mesmo na posição D Então não faça isso, pare totalmente o carro, aí sim você vai engatar na posição R Aí sim você vai lá e engata na posição R pra você não estragar seu câmbio automático E ter ele por mais tempo Lembrando, esse aqui é um Corolla 2003, então o câmbio é um pouquinho antigo Mas essa dica aí é muito valiosa pra você que mesmo assim tem um carro mais novo aí Tipo um Jetta, um Corolla mais novo aí Então, segue essa dica aí P de problema meu amigo, também Porque se você não fizer da maneira correta aí, e muita gente faz É o que? O carro ainda tá em movimento, vai correndo lá e já joga no P Aí vai gerar um tranco aí que ao longo prazo também Você tá fudido, vai estourar sua transmissão automática Por quê? Justamente ela tem aquela trava lá pra travar o câmbio pra não deixar o carro andar Aí você tá andando, vai lá e coloca, vai corroendo tudo aqui do lado meu amigo Você tá doido, vou falar pra você Ao longo prazo esse daí vai ficar caro, vai estourar tudo a transmissão automática Isso aqui é P, parque parado, parque de estacionamento Então meu amigo, só usa a hora que você tiver com o carro paradinho, bonitinho Aí você coloca no P e já vai ter outra dica também desse P aqui O famoso problema, amigo Pro-ble-ma Isso aqui ó, todo mundo já conhece e sabe que é pra se o câmbio travar Depois eu vou fazer outro vídeo falando disso aqui Todo mundo conhece, não sei se todo mundo conhece não Mas é pra não travar, é pra destravar o câmbio automático Isso aqui ó Primeiro o freio de mão, depois sim você coloca no P Tá vendo? Falei pra você que ia falar de novo do P Então é o seguinte, muita gente aí já chega e já coloca no P Solta o pé do freio, aí sim puxa o freio de mão Não, você tem que fazer o seguinte Primeiro você para o carro Parou o carro, pisou no freio Joga no N, puxa o freio de mão Puxa também não, da forminha correta Você vai e puxa o freio de mão Puxou o freio de mão, soltou o pé Viu que o peso do carro tá tudo no freio de mão Aí sim você vai lá e joga no P Por quê? Senão você vai... Opa, a chave tá ligada aqui Porque senão você vai soltar o peso tudo na sua caixa de marcha aí E também ao longo prazo, já tô falando todos aí ao longo prazo Vai gerar um desgaste muito grande do câmbio Aí sim vai ter aqueles tranquinhos lá que você não gosta Depois vai falar, por que tem tranco na minha transmissão automática Porque é velha, não sei o que Mas não é, porque é mal uso seu, mal uso seu Então faz o seguinte, puxa o freio de mão primeiro Depois sim você coloca no P Que não vai ter problema Porque aí vai ficar molinho pra você soltar aqui Ó, tá vendo? Ó, olha aqui O carro tá desligado, mas mesmo assim ó Se eu colocar no P Depois ó, eu coloquei no P E já tirei, tá vendo? Não dá tranco algum Então faz essa dica aí E bora lá pra quarta Quarta dica Overdrive Não, não, mas não é sem overdrive vou falar não Vou falar desse, dessa letra aqui ó Letra N Muitos acham, vai tá andando aí no D Vai lá e joga no N Achando que vai economizar combustível Igual antigamente aqueles carros carburador lá Que quem aí, quem aí nunca jogou na banguela O cara mais velho aí um pouquinho Jogou o carro na banguela achando que ia economizar combustível Pode ser que até que os carros carburador economizavam um pouquinho Mas você já ia engatar, já fudia tudo o câmbio Porque mesmo assim, mesmo no câmbio automático Até no manual, né? Eu quero dizer Vai desgastar Imagina no câmbio automático Você vai lá e joga no N De repente A transmissão para de lubrificar De repente você já joga de novo lá no D O carro andar O carro em movimento A transmissão vai ter que Vai ter que conectar tudo de novo O carro Não, não, não Vai virar uma loucura isso daí E não vai ser legal pra sua caixa de marcha Então Em sinal assim Que você vai tá em farol Ou paradas rápidas Não precisa, filho O carro já é feito pra você pisar no freio E ficar paradinho ali no D Aí a hora que você for sair Você só tira o pé do freio Que ele vai aí de boa Principalmente em farol aí Vermelho, amarelo Aqueles farol Que todo mundo conhece Falou que ninguém sabe Que é um farol também Como é até abaixo Então você vai lá E deixa no D Só se você for parar Igual eu tô parado aqui Eu deixei no N Puxei o freio de mão E desliguei o carro Aí sim Você pode fazer essa função Caso contrário Não Óleo Mas não é o óleo do motor Meu amigo É o óleo do câmbio Geralmente aí As montadoras colocam Que não precisa trocar O óleo do câmbio Uma Um exemplo de uma É a Volkswagen Que não coloca Pra não trocar Que não precisa trocar O óleo do câmbio Mas como qualquer outro óleo Tipo o óleo do motor Não é cada 10 mil Ou cada 5, 6 Dependendo aí do jeito Que você anda Tem que trocar né E do câmbio Não é diferente A Volkswagen coloca Que não precisa Já a Honda coloca Que precisa trocar A cada 40 mil Ou 36 Ou 36 meses A Honda Parece que eu vi Eu tenho um Corolinha Um Corolinha 2003 A Toyota colocou no meu Que eu preciso trocar A cada 80 ou 90 mil quilômetros Ou 5 anos Então eu já troquei o meu Agora eu vou trocar o meu Com cada 50 mil quilômetros Porque eu acho que Eu acho que 80 mil quilômetros É muito né mano Não é Fala aí Comenta aí O que você acha Então Como qualquer outro óleo Ele vai desgastar Vai gerar Vai gerar um Ainda mais se ele ficar preto Você tira a varita Assim ele tá preto Aí sim você vai ver Que o óleo tá ruim Já não tá fazendo A lubrificação Correta Que deveria fazer Aí você vai sentir Aqueles trancos Aquela demora Pra trocar A marcha do seu carro Então você com certeza Você pode levar pra trocar Que deve ser isso Ou algum problema Já de desgaste Que você ocorreu Que fez todos isso Na sequência lá Que eu falei E outra Não é só trocar o óleo Do câmbio também não Viu Tem que trocar o óleo E o filtro Eu sei Vai ficar caro Vai ficar em torno De mil reais Dependendo da sua cidade Mil e quinhentos Eu gastei na época Acho que 600 reais Acho que foi ano passado Mas o meu mecânico Cobrou um precinho Muito legal pra mim E eu liguei lá Em outra cidade Ficava mil e quinhentos reais Meu mecânico Eu achei muito barato também Mas bora lá Bora lá Então meu amigo Essas foram as dicas Agora Pegou todas? Pegou todas aí Eu vou despedir de você Já já Carmen Esse foi o vídeo então Dos cinco erros Que as pessoas cometem Com a transmissão automática Eu vou dar uma dica bônus Eu vou dar uma dica bônus Quando você estiver andando com o carro Você vai colocar no D E vai ficar com a mãozona Aqui no câmbio Não fica não Meu amigo Não fica não Que você vai Palavra de um engenheiro Que eu escutei falar Isso daí Você não fica com a mão no câmbio Que futuramente Você vai gerar Danos à transmissão automática À sincronização Do câmbio Então tira a mão do câmbio Na hora que você Coloca no D Deixa ele rodando direto Ou também Se você quiser Tem aquelas opções De dirigir manual Aqui Você dirige Mas troca E já tira a mão Da alavanca Da manobra do câmbio Para não desgatar E eu já estou com calor Aqui Se você quiser Seguir essa dica Segue se não quiser também Vai para a puta Que mentira Bora lá então Se gostou do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Deixa o like também E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo